Reunião do Sindicato dos Servidores Municipais com o Vice-Prefeito Niltinho debatendo as situações que a partir de 1º de janeiro do ano que vem vão envolver a Prefeitura. O senhor pode estar à frente da Prefeitura e quais promessas que poderá fazer aos servidores municipais através do sindicato? Bom dia, Jota. Bom dia, Gilmar. O nosso amigo Celso. Um prazer estar aqui hoje na sede do sindicato debatendo ideias, promessas. Eu não vou fazer promessas porque nós vamos fazer aqui propostas, né, Jota? Eu acho que promessa é uma coisa que fica complicada. Você prometer e depois não cumprir. O que nós vamos fazer é analisar, como sempre falei para o Celso, para o Gilmar, trabalhar junto da questão da legalidade de todas as reivindicações dos servidores públicos municipais e trabalhar dentro da legalidade, dentro do orçamento. Todos sabem, eu sou funcionário público, servidor público de carreira há mais de 30 anos. Na verdade, eu fiz carreira na Prefeitura porque eu comecei como auxiliar e meu último cargo na Prefeitura é de diretor, é de divisão e eu tenho um carinho muito grande pelos nossos servidores que trabalham muito, né? A classe trabalha muito. Se hoje essa administração tem 80% de aprovação em Sertãozinho, Cruz das Poças, isso nós devemos muito ao servidor que trabalha bastante, que precisa ser valorizado, precisa ser treinado, precisa receber mais qualificação e é dessa forma que nós vamos trabalhar caso seja eleito em 2021. Eu e o seu Toninho Toniano. Nesse caso, o sindicato, ele sempre pede o plano de carreira para funcionário público municipal. O senhor já recebe esse plano de carreira, já tem conhecimento, porque afinal de contas o senhor faz parte da administração e isso tem sido sempre debatido com a atual administração. O que o senhor pode falar sobre isso? Hoje está em desenvolvimento, já empresa contratada, o plano de carreira do magistério, dos professores. Isso já está sendo desenvolvido nessa administração, Zezinho e Niltinho. O plano de carreira dos servidores municipais, nós vamos trabalhar, já existe um plano de carreira, na verdade, que é o abono que os servidores recebem anualmente, que é o abono de 1%. Isso é considerado um plano de carreira. Depois, nós temos os servidores que assumem cargos gratificados, que eu também vejo como um cargo de carreira. Porque o servidor que ele é qualificado, ele pode assumir uma chefia, uma direção, como nós temos hoje na educação, os diretores de escolas, nós temos na saúde, os diretores de UBS, que são servidores municipais, no social, os diretores de CRAS, que são os Centros de Referência da Assistência Social. Esses são servidores municipais, são cargos que têm que ser ocupados por servidores municipais. Então, eu vejo, já existe, o que nós precisamos é implementar e colocar um plano realmente de cargos e carreira, onde o servidor qualificado, que busca o conhecimento, que busca melhorar por meritocracia, meritocracia, para que ele consiga almejar um cargo de plano dentro dos nossos planos e carreira. Então, eu penso que o plano, ele existe dentro disso que eu já coloquei. Mas nós precisamos melhorar e aprimorar. Sempre trabalhando com o nosso orçamento. Nós hoje temos já o nosso limite prudencial, que o sindicato sabe bem o que é que eu estou falando. Porque, às vezes, você fala em plano de carga e carreira para o servidor, a primeira coisa que vem na cabeça dele é o aumento salarial. E é lógico que precisa ter as reposições. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça, para que a gente tenha os recursos guardados, para que ele continue recebendo o seu salário em dia, no dia primeiro de cada mês. O abono assiduidade, que ele já tem o direito também que o dinheiro esteja reservado. Que o décimo terceiro, a gente continua fazendo os pagamentos antecipadamente, como nós já fizemos esse ano, em agosto, e depois foi pago em dezembro. E é dessa forma que o Niltinho e o seu Toninho querem administrar um pulso firme, com responsabilidade com o recurso público. Nós já tivemos o prefeito, Jota, que não tinha dinheiro para pagar décimo terceiro e salário para funcionário. Então, precisa pensar bem quem colocar na prefeitura para que tenha responsabilidade. Primeiro, com o servidor público, para ele receber em dia o salário, o abono assiduidade, todos os seus direitos. E nós temos que ter esse compromisso com os servidores. E pode ter certeza que eu e o seu Toninho, nós teremos. Será o nosso objetivo, pagamento de salário em dia. Depois, pagamento de fornecedores em dia. Porque você presta um bom serviço, mas o fornecedor também tem o direito e o dever de receber. Então, nós temos que administrar a prefeitura com pulso firme, com respeito ao servidor público, dando a ele condições de trabalho, dando a ele o respeito que ele merece e ele contribua também com isso, dando o respeito que a população merece. Servindo bem, trabalhando bem. E é dessa forma que nós vamos fazer. Então, servidor, pode esperar do Niltinho e do seu Toninho. Eu sinto na pele o que é servidor, porque eu sou. Nós vamos trabalhar com respeito, com dignidade, para melhorar cada vez mais as condições de trabalho de vocês. E vamos estudar, dentro do nosso orçamento, esse plano de carga e carreira, para aprimorar o que nós já temos. Celso Luiz Gomes Martins, recebendo o vice-prefeito Niltinho, com quem você já tem muito contato. Qual é a disposição, a disponibilidade que o sindicato vai apresentar a ele? Então, bom dia, Jota, a todos os servidores, toda a diretoria do sindicato. Mais uma vez, honrosamente, estamos recebendo aqui o candidato Niltinho, do Cidadania. Tem o seu vice, o Antônio Toniello. Então, democraticamente, nós já recebemos, é o terceiro candidato que aqui comparece, para que, junto com a diretoria do sindicato e da associação de servidores, nós vamos se debruçar em cima de propostas e reivindicações dos servidores, que o Niltinho já conhece, por ser servidor, e vamos fazer aí um termo de compromisso, um termo de compromisso que os servidores cobram da gente também, e para a gente, caso seja eleito, a gente cobrar posteriormente. Alguma outra informação que você queira passar aqui nessa matéria, que já é tão contundente, onde nós já ouvimos todos os candidatos a prefeito? Então, as principais reivindicações dos servidores, como foi falado aí, o tal falado plano de cargo carreira e salários, está ali no termo de compromisso. A maioria dos candidatos tem conhecimento dessa reivindicação, e tem assinado esse termo de compromisso. O Estatuto dos Magistérios também está aí, está ali no termo de compromisso. E outras reivindicações que, ao longo do tempo, a gente vai continuar lutando para manter, para não perder, e outras que ainda não conseguimos, que vamos reivindicar. O Estatuto dos Magistérios também está aqui.